Parte dos pagamentos suspeitos de 132 milhões de reais da Oi para empresas do filho do ex-presidente Lula, investigado na 69ª fase da Operação Lava Jato, pode ter sido usada para a compra do sítio de Atibaia. A operação batizada de Mapa da Mina foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. Os agentes investigam supostos repasses financeiros feitos por empresas do grupo Oi Telemar, a Gamecorp Go, controlada por, entre outros, Fábio Luiz Lula da Silva ou Lulinha, filho do ex-presidente. O inquérito aponta que os pagamentos feitos entre 2004 e 2016 ultrapassaram o valor de 132 milhões de reais. De acordo com os investigadores, Lulinha é sócio de Fernando e Calil Bittar e do empresário Jonas Suassuna em pelo menos nove empresas. Eles também aparecem como proprietários do sítio de Atibaia. Diga, Josias. Enganou-se quem imaginou que o pior já tinha passado. A corrupção no Brasil, já diagnosticada como uma cleptomania, atinge agora o seu ponto mais alto. No estágio atual, desapareceu até a disposição de combater a roubalheira. No instante em que a maioria do Supremo Tribunal Federal opera para beneficiar condenados de grife, a Lava Jato deflagra sua operação de número 69. O nome é sugestivo, Mapa da Mina. Com as pernas quebradas pelo Supremo, a força-tarefa de Curitiba como que se arrasta na direção do Fábio Luiz, Lula da Silva, Lulinha e os sócios dele. Dois irmãos Bittar, Fernando e Calil, e Jonas Suassuna. É preciso lembrar que o Lulinha é um ex-monitor de zoológico de São Paulo. Tornou-se um próspero empresário. fundou, junto com amigos, o grupo Gamecorp, encostou o negócio no grupo telefônico Oi Telemar, que incorporou a Brasil Telecom numa transação azeitada durante o reinado de Lula por um decreto presidencial. Esse intercâmbio de interesses resultou em repasses que a Lava Jato está estimando em 133 milhões de reais do grupo de telefonia para essa firma do Lulinha. De repente, dois sócios do primeiro filho, Fernando Bittar e Jonas Suassuna, se juntam para comprar o sítio de Atibaia, que seria ocupado posteriormente por Lula, e foi justamente nesse sítio que a Odebrecht e a OAS despejaram verbas roubadas da Petrobras para financiar ali os confortos do Lula. Depois que o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão na segunda instância, ressuscitando os vocábulos nefastos de prescrição e impunidade, a Lava Jato já não mete tanto medo. Mas operações como essa deflagrada nessa terça-feira servem para demonstrar que não é por falta de material que o aparato anticorrupção está sendo desmontado. Aos pouquinhos vai ficando claro que o grande erro da evolução da humanidade é a desfaçatez não doer. Diga, Constantino. Olha, Vitor, a ligação de celulares da Oi podia não ser muito completada, mas a ligação entre Lula e Andrade Gutierrez e esse esquema todo envolvendo seu filho e os laranjas é total. O documento é farto em evidências. A GameCorp é uma empresa que foi criada do nada por alguém que limpava esterco de animais num zoológico e foi vendida a jato por 5 milhões de reais na época, logo no começo, para a Oi, e depois começou a ter aporte, aporte de capital. O Lula, num escárnio total, chegou a falar que seu filho era o Ronaldinho dos negócios, um gênio das finanças. O escárnio total. E o que esse caso chama atenção é exatamente isso. É tão escancarado o esquema, a GameCorp, prestando, inclusive, assessoria jurídica, que fugia da sua competência. É um negócio tão absurdo, tão escancarado e grotesco que a única conclusão a que podemos chegar é que havia total senso de impunidade. Tudo bem, foi tomado algum cuidado ali para usar laranjas, criar nove empresas para disfarçar, mas é um negócio muito grotesco. Quer dizer, as ligações, o dinheiro que saía da Oi batia nessas empresas dos laranjas de Lulinha e saíam logo depois para a compra do sítio de Atibaia, é um caminho completo, é um caminho que deixa rastro. Então, isso tudo feito por alguém que não era do ramo, num governo que teve que mudar a lei geral de telecomunicações para poder fazer com que a Telemar, a Oi, a antiga Telemar, pudesse incorporar a Brasil Telecom e tentar recriar a antiga Telebrás. Tudo isso possível por uma era de impunidade, ou seja, pré-lava-jato, total sensação de segurança de que não ia ser pego. Tudo isso inserido num contexto de mentalidade estatizante, onde criar uma empresa e nacionalismo, ou seja, criar uma empresa grande, nacional, com o apoio do Estado por trás, fosse algo desejável. Felizmente, após todo esse fracasso, caminhamos na contramão disso. Muitos brasileiros entenderam que o caminho é a privatização, a competição no livre mercado, e não a concentração de poderes e recursos nas mãos dos amigos do rei. Então, tudo isso acho que é muito esclarecedor para a gente olhar uma época pré-lava-jato e uma época pós-lava-jato. A tentativa desses bichos do pântano é exatamente asfixiar a operação mais bem-sucedida contra a corrupção no país, justamente porque querem manter o status quo, querem voltar, regressar a essa era de escárnio absoluto, onde o limpador de esterco de elefante vira o gênio dos jogos eletrônicos em conluio com uma empresa que tinha total ligação umbilical com o governo, e sendo agraciada, beneficiada com canetadas poderosas do presidente Lula. Ou seja, é realmente tudo muito, muito impressionante, a magnitude das cifras e o escárnio em relação ao uso desses dinheiros, desses recursos e tudo mais, e mostra como é importante a população brasileira seguir dando seu total apoio à operação Lava Jato, que felizmente está com mais uma operação na rua, e sempre que a operação da Lava Jato vai às ruas, a turma ligada ao Lula, ao PT, se tranca em casa e com bons motivos. Denise? É, Rodrigo, mas não estão tão trancados assim. O PT divulgou logo no Acontece da Tarde uma nota a respeito dessa operação, dizendo que chega a ser indecente a insubordinação de Sérgio Moro, seus parceiros e subordinados, diante da decisão do STF, que reafirmou o princípio constitucional da presunção de inocência para todos os cidadãos, e não apenas Lula, que é o alvo da sua perseguição, porque a operação acaba envolvendo o filho dele, Lulinha, então ele fala dos familiares, é a nota que foi divulgada pelo Partido dos Trabalhadores através das redes sociais hoje, mantendo o mesmo discurso da perseguição. Então, quem imaginava que a vida do ex-presidente Lula seria fácil fora da cadeia, está aí a resposta da Lava Jato em relação às investigações, que agora pega um outro aspecto diferente daquele em que ele foi condenado, que eram aquelas reformas que foram pagas pela Odebrecht, então todo aquele montante que foi utilizado na reforma de um sítio que é relativamente simples, que não se justificava inclusive os valores que foram colocados naquilo, mas agora seria a origem da compra do sítio de Atibaia, é uma outra vertente de investigações e talvez seja o mapa da mina.